Queria cumprimentar todas as companheiras que estão participando hoje da Marcha das Margaridas. Como se recorda, a companheira Margarida Maria Alves foi assassinada por defender os trabalhadores e as trabalhadoras assassinadas por usineiros na Paraíba. Essa marcha naturalmente faz ecoar reivindicações do movimento feminista, como a luta por igualdade de gênero e hoje, muito atual, ampliação da participação das mulheres na política brasileira. Também é um protesto contra as violências seguidas e que são vítimas das mulheres. Deixo aqui a minha solidariedade, em nome do PT, a essas companheiras que continuam honrando a tradição da Margarida.